Oh, 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 yeah Putinco, puxa, siga e puxa, vai Oh, 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 hey, yeah, yeah Puxa, puxa, vai, siga e confia Puxa, puxa, vai, siga e confia Puxa, 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 vai, siga e confia Puxa, puxa, vai, siga e confia Puxa, 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 vai, siga e confia Puxa, puxa, vai, siga e confia Mas escuta a voz de Samy Puxa, puxa, vai O tempo tem que seguir, seguir confiar Puxa, puxa, vai Sigue confiar Ou, ou, ou Ou, ou, ou Luir Comecepá, puxa, vai Puxa, puxa, vai Aunque no tapar-se, só que o bom tá voçou Disperseverá, tamo com o que vou acumizar Paso pra passo, seguro vou chegar a cinta ao e tamai Vou chegar aqui não, agora aqui vou lá gacai Me saque tá duro, pero me tem um plan Um gêndo, ajuda-me, por favor, um gêndo, escúchame Pero mané buçá, um gêndo, por assim nada Fico pa, assim eu vou Me escucha, bom voz, visame Puxa, puxa, vai Sigue, 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 confia Confia nesse Senhor, confia nesse amor Puxa, puxa, vai E siga e confia Sigue e confia Perseverá, siga e perseverá Puxa, vai, dilante, confiando no Senhor Perseverá, siga e perseverá Puxa, vai, dilante, confiando no Senhor Fico pa, assim eu vou Mas escucha, bom voz, visame Puxa, puxa, vai Sigue e confia Sigue e confia Sigue e confia Puxa, puxa, vai Puxa, puxa, vai Sigue, 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 confia Puxa, puxa, vai Mutinco, siga e siga e confia Puxa, puxa, vai Siga e confia Puxa, puxa, vai Siga e siga e siga e confia Confia no Senhor, confia no Sua voz Puxa, puxa, vai Siga e confia Puxa, puxa, vai Siga e confia Puxa, puxa, vai Puxa, puxa, vai Siga e confia Obrigado.